De volta com Alerja, entrevista hoje com o renomado escritor José Humberto Henriques. Deixamos na ida para esse breve intervalo essa provocação de querer saber como fazer para essa juventude ler mais, perguntando a quem sabe. E aí, José? Olha, eu acho que o estímulo à leitura é fundamental para que os jovens abram as suas perspectivas para o conhecimento. A gente está hoje diante de um grande desafio. Você sabe, essa tecnologia apurada que está surgindo aí com o telefone celular e os computadores, elas mitigam todo o processo de busca e de apreensão do conhecimento, do verbo, da sentença, da gramática bem formada. Existe até um vocabulário novo que inseriram aí no telefone que eu não sei muito bem como que é isso que funciona, eu só sei que detupa tudo. Os grandes defensores da língua portuguesa, da CPLP, eles são contra radicalmente esse tipo de formulação em Portugal, nem se pode falar nisso e dá briga. Então, esse é o grande confronto, o livro e o celular, na minha opinião de hoje em dia. Você veja, eu, sob luz de Lampião, lia enciclopédias, eu sabia tudo sobre o Renoir, sabia tudo sobre o... Tudo entre aspas, é claro. Entendo, o profundo conhecedor, quer dizer, saiu da escuridão. Exato, eu sabia quem era Le Corbusier com 10, 11 anos de idade e já estava louco para conhecer o resto dos circunstantes, dos outros criadores que trabalharam com esse homem e após ele e antes dele, no sentido de conhecimento da arquitetura como arte plástica, como arte plástica, né? Então, eu acho que o estímulo ao livro deveria acontecer, livro ainda é um objeto caro, né? Sim, no Brasil, né? No Brasil é muito caro. Mas qual o caminho que você acha? Porque submeter, quando você usa esse verbo, como que a gente faz para submeter a criança, né? Porque isso tem que ser na terra e idade, a gente tem certeza que se deixar, já tiver adolescente, é muito mais difícil de resgatar. Qual você acha que seria o caminho e qual é o título que você sugeriria? Você, do alto do seu conhecimento, como começar? Vamos imaginar uma situação de uma criança, um neto seu, um neto meu. Como que nós poderíamos introduzir isso de forma prazível para que engate, pegue, decole? A primeira coisa que tem que ser feita, eu acho que dá de presente um leitor desses digitais. Esse é para você ler no Kindle. Você gosta do Kindle? Você usa o Kindle? Eu uso muito pouco. Meus livros estão todos lá, agora você imagina. E eu uso, eu utilizo pouco, porque eu tenho, você está vendo aí, uma biblioteca, uma ponta de biblioteca. E eu tenho umas três bibliotecas grandes. E às vezes eu busco livros e compro até pela internet, livros que me interessam, que me despertaram atenção. Mas, para criança, eu acho que teria que ser isso e começar do começo. Acho que da forma que nós dois começamos lá, com aquele interesse prévio que nós tivemos, talvez para criança, criança de menos de oito anos de idade, começar com La Fontaine mesmo. E as fábulas, e trazer os irmãos Grimm e Alice no País das Maravilhas e tudo, e começar a reintroduzir na cabecinha deles, que isso é importante para a sua formação espiritual. Quando eu digo formação espiritual, eu estou dizendo da sua integração com o universo. É isso. E é isso que importa hoje em dia, trazer essa integração do universo com o ser humano, para que ele se capacite a ter um contato maior com as coisas divinas, com as luzes, com ele mesmo. Opa, gostei, gostei. Iluminar, isso mesmo. Até escrevi aqui, La Fontaine e Alice, porque eu já vou levar essa dica para a minha casa também. Gostaria que você agora mostrasse algumas capas, se você tiver obras suas, que estejam aí ao seu redor, enquanto você conta para a gente um pouco, porque você... Nós sabemos, inclusive, a Magna muito gentilmente nos avisou que um dos requisitos é o segredo, né? Mas você é um dos candidatos, o Brasil nunca venceu um prêmio Nobel. Então, o Brasil está muito orgulhoso de saber que uma cabeça da estatura da sua pode, eventualmente, vir nos representar no final do ano, né? O Alfred Nobel, ele instituiu esse prêmio em 1875, se não me engano, não foi? Ele foi o inventor da dinamite e milionário que ficou, deixou esse legado, querendo que pessoas de alto padrão, de alto conhecimento pudessem ser regaladas dentro dessas seis categorias, né? E você é um dos concorrentes ao Prêmio Nobel de Literatura e estamos nós, todos os brasileiros aqui, na sua torcida para que você seja vitorioso e o Brasil possa receber, através de você, o nosso primeiro Nobel. Porque isso é muito triste, né? O César Lattes, ele é citado, mas não recebeu. E o único sul-americano, a única pessoa na América Latina foi o ex-presidente da Colômbia. Não é verdade? Então, nós precisamos de um representante verde e amarelo. Isso. Isso me orgulha muito, né? Eu acho que apenas a indicação já é uma grande vitória. E isso já me motiva muito para ser grato a todos aqueles que tiveram essa ideia e essa intenção. Como isso funcionou, José? Como foi feita a indicação? A indicação foi feita a partir da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Ela é uma das mais antigas do Brasil, ela é representativa, fez 60 anos, vai para 70 anos de existência. Ela tem um peso muito grande de opinião dentro da literatura de Minas Gerais. Talvez tenha tanto peso quanto a Academia de Letras do Estado de Minas, né? Sim. Então, foi a partir daí que se tomou essa decisão. Estamos na torcida, viu? Eu fico feliz e eu gostaria... Eu publiquei 40 e poucos livros em papel e como você tocou no assunto anteriormente, eu queria te mostrar algumas capas de livros. Sim, por favor. Peguei só algumas, só para você ter uma ideia. Constelações e Porcos para o Comendador. Esse livro conta a história de Pirenópolis, no estado de Goiás, uma cidade magnífica, bonita. Foi a primeira capital, talvez a segunda, depois de Goiás Velho, a cidade mais importante do estado na época do Império. E esse livro conta a história de como foi criado todo o... É um romance, é um romance, eu diria, um romance histórico, mas ele é muito mais romance do que história. Mas eu acho que é um livro muito interessante. Esse livro foi publicado pelo governo do estado de Goiás. Depois, esse aqui é o Cristiano. Só um minutinho que eu tenho que fazer a remarcação disso. Porque, afinal de contas, o processo de pesquisa desse livro, dada a quantidade de páginas que visivelmente se nota, você teve um processo de pesquisa profundo. Porque, ainda que sendo um romance, a parte histórica, eu imagino, foi uma imersão que você fez em Pirenópolis? Como é que foi? Esse livro é expresso, ele tem 600 páginas, 700, uma coisa assim. Então, dá para ver. Essa... Sabe o que acontece? Eu sou mineiro, mas eu sou... Eu tenho um coração goiano. Eu sou fascinado com a cidade de Goiás. Talvez pelo fato de ter aquela busca ali no Rio Araguaia e ali nos seus afluentes. Eu vivi muito tempo em Goiás. Talvez eu seja o escritor mineiro mais goiano que existe. Então, isso é uma coisa... Então, essa situação de pesquisar... Foi orgânico, então, né? Não precisou nem de muito esforço. Não, eles me mandaram uma vez, uma biblioteca em Goiás, me mandou uma coleção de livros sobre... Estudam a história do estado de Goiás. E eu li todos. E, a partir daí, eu retirei a personagem principal. Desse romance aqui. Isso, para mim, foi... Eu escrevi esse livro em três meses. Nossa! Isso foi, assim, uma coisa... Catártica. Muito simples. É. Foi, para mim, muito simples. Mas é uma alegria muito grande trabalhar com esse tipo de romance, porque ele tem uma fluência e uma linguagem muito própria. E, muitas vezes, o que é interessante, você pegar um livro meu como esse e depois passar para esse, você vai achar que são autores diferentes. É mesmo. Deixa eu ver o próximo, Orixás. Crixás. Mostra a capa, Dori. Ah, Crixás. Deixa eu ver. Crixás é o nome do rio. Crixás, sim. Sabe onde fica esse rio? Não. Em Goiás. Opa! Mas não podia ser. É. Não podia ser em outro lugar. Não podia ser. Ele é afluente da margem direita do Rio Uruguai. Sim. Esse Crixás é outro livro de 600 páginas. E foi o governo também. Quer dizer, aqui já temos 1.200 páginas, já estamos, assim, quase terminando a Bíblia, né? É. É verdade. Esse aqui... Vai tirando os livros, por favor, para a gente ir limpando a nossa imagem de novo. Olha, você já mostrou, agora bota ele em outro lugar. Você vai mostrar alguma outra obra agora para nós? Eu gostaria de te mostrar A Nascente das Pedras de Porco. Mas, escuta, todos têm esse calibre. Até agora, não pegamos um livro, assim, de pequeno nem médio porte. Todos são lapadas, né? Cada um com 600, 800 páginas. Os seus livros são realmente... É. De peso, digamos. São de peso. A Serpente e o Gavião. Sim. Também sobre Goiás. Outra bibliazinha. Não. Esse aqui é mineiro. É mineiro. Esses dois são mineiros. Esses dois últimos são mineiros. Esse aqui conta a história de um cidadão que tinha um... Morava numa cidade, num certo, num determinado terreno numa cidade, tinha uma casa. E a cidade cresceu em volta, ele envelheceu e ficou enclausurado ali naquela... Naquele pequeno sítio e em volta dele, bancos e toda a situação econômica gerida de um determinado país, que é o Brasil, evidentemente, em volta dele. É um contraponto entre o progresso e as ilusões monetárias que existem por aí. E a inspiração para esse livro veio de quê? Foi de algum evento político ou realmente uma grande paixão? O que te deu esse lampejo de tratar sobre esse assunto? É porque eu acho muito interessante essas ilhotas que ficam no sistema urbano. Entendi. Algumas pessoas ficam enclausuradas e resistentes e não querem mudar. Ele não quer trocar nem a bota que ele usa. Ele quer usar aquela bota que ele usava antes da guerra, da Segunda Guerra. Eu vejo que você é um grande observador. Você é o tipo do sujeito que senta num café e fica ali contemplativo, apenas olhando a vida passar e dali saem várias produções literárias. É isso? É de onde eu tiro. Eu não preciso criar personagens. Eles caem na minha cesta. Agora, uma coisa eu preciso te contar, que eu experimentei. Eu acho interessante. Em 2002, eu fui candidato a deputado federal. Uau! Que surpresa! Até eu estou surpreso, até hoje, por ter tido essa coragem. Aí acontece que eu entrei nos bastidores da política. Sim. E comecei a apanhar. Inevitavelmente. Inevitavelmente. E escrevi um romance de dez volumes, nove volumes. Uau! Você escreveu uma enciclopédia? Escrevi uma enciclopédia. Acho que oito a dez mil, depende do tipo que você usar para imprimir. Durante a campanha, é isso? Não, deixei passar a campanha. Pós-campanha, óbvio. Graças a Deus, eu perdi a eleição. Eu hoje agradeço. Que lucidez, hein? Eu agradeço. Nunca mais. Todo mundo me pergunta, mas você sepultou a sua carreira política? Eu falei, sepultei. Até hoje eu estou pagando conta da minha campanha de 2002. Eu não tenho condição, não tenho coração para isso. Então, eu resolvi escrever esse romance. Você se lembra da comédia humana do Balzac? Claro. Você escreveu, obviamente. Eu escrevi a tragédia humana. Nos nove volumes. Sensacional. Nove volumes. Então, você deveria, sabe fazer o quê? Mandar um exemplar aqui. Nós estamos numa casa legislativa. E aqui se entende profundamente desse assunto. Você deveria mandar aqui para a nossa biblioteca, com uma dedicatória ao presidente Rodrigo Bacelar. Ele vai gastar um ano para ler, porque ele vai querer fazer um confronto de nome de pessoas. É claro, eu tive o cuidado de romancear. Mas o livro abrange todas as características do político. Daquele figurão engravatado que você vê, conta desde o momento que ele entra no banheiro, no sanitário, até a hora que ele sai. Depois conta os passos dele até a tribuna ou até a mesa, onde ele vai colher dados para se promover ou não se promover. Então... Processo decisório, né? Todas as camadas, todos os percalços que um político vive. Porque cá entre nós, por trás desse sujeito, que tem que ouvir o blim, blim, blim da urna milhares de vezes para poder ser diplomado, existe um ser humano, né? E eles ficam realmente muito... Eles são muito atingidos. Afinal de contas, você próprio, Humberto, sentiu na sua pele que você era um sujeito respeitado, querido, até o dia que se candidatou. No dia que você se candidata, você passa naturalmente a ter inimigos. E isso é muito doloroso, né? Muito. Você passa a ser alvo, né? Justamente. Então, esse livro, ele trabalha desde a presidência da República até o Meirinho, até o entregador de pizza que está indo na casa de cada um. Ele deve ter umas 5 mil personagens. Uau! É, eu acredito. Eu nunca tive o trabalho de contar, mas como é uma obra extensa e está inédita em papel até hoje. Eu acho que seria uma ótima coisa se publicar uma coletânea desse porte. Isso não vai demorar muito. Onde pode-se adquirir as suas obras? Quer dizer, alguém que tenha se interessado, sobretudo os goianos, os mineiros e os gaviões. Onde pode-se encontrar a sua obra, José? Isso. Como a gente não está na Amazon, é onde você encontra todos, na plataforma Kindle. Na Amazon, na plataforma Kindle, basta digitar o meu nome e José Humberto Henriquez, ou Humberto Henriquez, que você vai ter lá toda a oportunidade dos 404. E se eu puder entrar semana que vem, 406. Ou seja, semana que vem você já está... Ou seja, fazer um livro para você é quase que tomar um banho, né? Você fala, espera aí um minutinho que eu vou ali tomar uma ducha e sai um livro. É desse jeito? É, é. Mas eu sou rápido, né? Como eu te mostrei, esse livro... Vou te mostrar um outro livro aqui que me orgulha muito. Cangalha. Esse livro recebeu vários prêmios. Sim. Ele foi premiado no concurso Mater Dei, recebeu o prêmio da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que concorreram comigo vários escritores imponentes aí do Estado do Rio de Janeiro, viu? E eu tive a sorte de ganhar esse prêmio e a Fundação Cultural publicou esse livro Cangalha, que também é um livro, como você pode ver, bem pronunciado, né? É verdade. Aliás, você citou aí, muito bem mencionado, você tem uma quantidade absurda de prêmios, relevantíssimo. Aqui, eu estou aqui, olha, Prêmio Internacional Guimarães Rosa, na Rádio France International, em Paris, Dimensão Honrosa, Clemente Maniquim, Prêmio Internacional Mulher em Prosa e Verso, da Editora Alba e Varginha Minas Gerais. Quer dizer, eu não vou citar todos porque, de novo, eu estou no meu celular e eu vou fazer assim, passar o dedo, sabe? São páginas e páginas, estou aqui continuando rolando muitos prêmios. Olha aqui o tamanho do negócio. Acho que 97. É uma paz, olha, vou te dizer, viu, não dá, a gente vai ter que fazer várias edições do programa para poder mencionar, mas quais são os que você destacaria dentre essa quase centena, né? Você está quase no terceiro dígito, né? Quais que você destacaria, assim, como mais relevantes? Talvez esse prêmio Darcy Ribeiro tenha sido um dos últimos que eu recebi, independente de concurso, foi um presente da Câmara dos Deputados, talvez tenha sido um dos mais relevantes. Do Congresso Federal, estou vendo aqui, prêmio Darcy Ribeiro, em 2017, Câmara dos Deputados e Congresso Federal, oferecido pelo Conjunto de Obras e Representatividade Literária em Âmbito Mundial. Uau! Um outro prêmio que me foi bastante importante foi em 99, que eu recebi o prêmio do Ministério da Cultura, da Funarte, com um romance chamado Glória e Agonia, de Espicueta, de Campo Amor. Esse aí tem que ser feito em três volumes, porque ele tem 1.500 páginas. Nossa, estou aqui buscando, estou vendo cravo e rosmarinho, rosas, reservas, reversas, Concurso de Contos Sindicatos e Escritores de Alagoas, Maceió, o Pesponto do Riso de Hiena. É tanto que eu estou aqui já, eu não sei, não dá para encontrar isso aqui. É muita coisa e eu tinha que ter separado então esses dois. O programa não é combinado, é feito de coração, o programa vai indo na toada do nosso entrevistado, então eu não achei no meio de quase 100 prêmios. Então, justificativa feita, eu quero te dizer que a gente está se encaminhando para o final e eu gostaria que você fizesse algumas considerações. Eu queria te mostrar esse aqui, olha, quem você acha que é esse aqui que está conversando? Carlos Drummond, é ele? Isso, eu recebi esse prêmio do Carlos Drummond de Andrade, tem um grande orgulho, ele me acompanha, está aqui numa biblioteca comigo o tempo inteiro. Se ele não está em corpo, provavelmente está aí em fluência, em alma. Você deixa aí do seu lado, por favor, dentro do quadro, para você poder falar suas palavras finais ao lado do nosso mestre Drummond, que a todos encanta, deixa ele aí do seu ladinho para você poder se despedir do nosso espectador, deixar um abraço para a Magna, para todos os membros da Academia de Goiás, a Academia de Minas Gerais e todas. E que a gente vai te desejar muito boa sorte. Estamos aqui, olha, na força, na torcida para que você seja o nosso primeiro representante lá na Suécia. É, eu fico muito feliz com tudo isso que você disse, com a entrevista brilhante, uma pessoa inteligentíssima e perspicaz como você é, um sentimento muito grande de originalidade, naturalidade. Eu fiquei impressionado com as suas palavras e fico feliz. Gostaria de agradecer a Magna e a todos aqueles que estão, de alguma forma, apoiando isso, porque essa indicação está se ampliando a cada dia. Há várias entidades de classe que estão assumindo o valor disso e sabem que esse prêmio não é um prêmio para o José Humberto Henriquez, é um prêmio para o país. Nós precisamos deixar para trás essa janela que tem uma cortina, que está vedando a nossa capacidade de respirar livremente e de ser chamado país de primeiro mundo. Porque nós somos países de primeiro mundo, é só começar a deixar de lado algumas restrições e alguns lixos. Então, um prêmio Nobel, ele vem acatar todas as oportunidades que a gente está tendo de se diferenciar. E a gente se diferenciando, a gente torna a formar uma nova academia na cabeça das criaturinhas que estão vindo aí, que são as crianças. A pergunta muito pertinente que você fez. Vamos despertar neles a vontade de se tornarem diferenciados, cheios de brilho e de luz e de glamour. Nós precisamos disso também, não é? Eu sou um escritor simples, pacato, humilde, caseiro, que gosto de calçar a chinela macia de tarde, beber meu copo de vinho e não quero barulho, não quero sacrilégio de espécie nenhuma. Era isso que eu queria deixar e queria passar esse recado para as pessoas que estão nos escutando e nos vendo. Obrigada, José Humberto Henriquez, que você traga o Brasil para o epicentro da literatura mundial. Foi um prazer, uma alegria. As nossas câmeras estarão sempre abertas para você. Muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista. E eu estou gostando de ver a verossimilhança entre você. Agora tirou o óculos, está menos parecido, mas estava muito... Olha aí, já voltou ao nosso querido Drummond. Boa sorte e até o próximo programa. Até. Muito obrigado. Até. Até. folgam. Até. Ever. E aí Legenda por Sônia Ruberti